A notícia é muito boa, é propositiva, a gente sabe que o trabalho feito pela presidência, pelas diretorias, tem oferecido condições de trabalho maravilhosas aos servidores da agência Brasil Central. Vou passar a bola aqui, primeiro, para o presidente Reginaldo Júnior, que vai dar a boa notícia ao lado de uma pessoa que tem feito a diferença no que diz respeito ao reaproveitamento de peças que seriam descartadas, mas que têm muita utilidade. Júnior, vou passar o microfone para você. Não, não passa o microfone não, se segura que senão fica aqui até amanhã. Fael, nós estamos recebendo aqui da CDI, do Márcio, que é o nosso secretário, 20 computadores recondicionados do projeto Sucatec, que é um projeto super bacana de recondicionamento de peças, equipamentos, e que o governador Ronaldo Caiada abraçou, inclusive, esse projeto quando o Márcio levou, a dona Gracinha, também é a madrinha do projeto, e Goiás é um exemplo. Na verdade, Rafael, Goiás, em relação à tecnologia, eu não posso contar muito, que ainda não pode ser divulgado, mas nós temos várias novidades da CDI, novidades boas, assuntos super bacanas que vêm chegando por aí. Esse projeto Sucatec, eu acho que é um projeto importante, porque não só nós que recebemos 20 computadores, mas já foram entregues 400 computadores para a população do estado de CDI, gratuitamente, ajudando pessoas que nunca tiveram acesso a computadores, né, Márcio? É isso aí, o Reginaldo, como governador, ele é apaixonado por esse projeto, ele já me falou várias vezes, né, porque, na verdade, é o seguinte, você pega a sucata eletrônica e transforma ela em alguns insumos, né, que vão voltar para as indústrias, ou computadores que voltam agora, como nesse caso, vindo aqui para o Brasil Central, já foram 400 computadores doados no estado inteiro, são ONGs, são diversas entidades que estão recebendo esses computadores, e também capacita as pessoas, já foram mais de 250 pessoas capacitadas que estão no mercado de trabalho, hoje trabalhando em TI, né, e que é tecnologia da informação, e também, agora tem mais umas 150 pessoas que estão cursando, né, essa capacitação para virarem, tendo condições de reciclarem esses computadores, né. Então, o programa é bem interessante, hoje são 20 computadores aqui, mas ele é contínuo o tempo inteiro, tem vários pontos de descarte, por exemplo, em lojas como Casas Bahias, o Leroy Merlin, tem lá um ponto da Green Eleven, que é nosso parceiro, recebe pilhas, recebe também monitores, computadores, tablets, celulares, aí se quiser uma coisa um pouco maior, tem um telefone aí que nós vamos colocar depois para vocês aqui serem divulgados, que é um WhatsApp, que a pessoa também pode entrar em contato e pedir para resgatar coisas maiores, como televisões grandes, ou ar-condicionados também, que tem eletrônico, nós recebemos e reciclamos, damos a destinação correta para eles. E esses computadores são bem-vindos aqui para os servidores da agenda? Rafael, esses computadores são tão bem-vindos, eu costumo falar que quanto mais tecnologia, mais oportunidade de ter acesso à tecnologia das pessoas é melhor para a gente, né, mas esses computadores vão fazer parte de um projeto super bacana, que é, vão estar inclusive no estúdio do Esporte, que é um estúdio que nós vamos inaugurar nos próximos dias, né, mais dois novos estúdios sendo inaugurados, e esses computadores vão estar exatamente ali, né, até vou sugerir para o Marcio para a gente colocar uma, uma propagandinha ali do Sucatec, ali no fundo, para a gente fazer uma propaganda gratuita para esse projeto que é super bacana. Rafael, esse teclado, essa tela ali é para o lixo, isso aqui é para o lixo, esse mouse, o teclado, isso é para o lixo. Se você tiver alguma peça eletrônica, você tem pilha na sua casa? O Juliélio não manda você levar lá no Leroy Merlin, não? Já fiz isso. Bota o microfone na mão para o seu... Já fiz isso. Já fiz? Pois é. Então, a gente tem que doar, pegar essas peças, computador antigo, está aí o Chiquinho, o Panelo, o Daniel, esse povo hoje tudo vai doar computador para a gente pagar esses 20 que nós ganhamos aqui hoje. Olha, e a Alessandra está chegando aqui com o telefone. Eu estou com o telefone aqui, é 62-414-9800, 62-414-9800. É um WhatsApp, basta você conversar com a gente ali, se tiver uma doação um pouco mais pesada, que não for pilhas, não for tablets, também pode ser também essas mais leves, mas a mais pesada, você vai ter dificuldade de carregar até determinado lugar, o Sucatec vai buscar com vocês. Como a gente abrir esse computador aqui, pelo menos a tela para mostrar? Está aberto aqui, esses aqui já estão aqui. Rafael, todos aqui estão recuperados. Uma coisa importante, o Márcio ainda não pode falar resultados, até porque isso é uma pesquisa que ainda vai ser divulgada, mas Goiás, em 2018, era um estado zero em tecnologia, talvez, eu acredito que devia ser o último estado que o governo do estado apoiava projetos como esse, projetos de tecnologia hoje, né, Márcio Goiás, não podemos falar ainda como é que está, mas é uma loucura o que está sendo, a diferença. Mudou muito. Mudou muito. E o que ele está dizendo é um índice que estamos prestes a recebê-lo, né, que é o índice da transformação digital, ele é um índice que mede a quantidade de serviços ofertados pelo governo digitalmente. E hoje, assim, a gente vem crescendo cada vez mais com o programa expresso, né, servindo a população de maneira que a pessoa pode pegar o celular aqui e resolver os problemas dela. Por exemplo, um dos grandes avanços que eu gosto pra caramba de dizer foi essa nova maneira de você fazer a prova de vida. Pra quem não sabe, quem hoje está aposentado precisa comprovar que está vivo pra continuar recebendo a aposentadoria. Como é que era feito isso antes? Você tinha que sair da sua casa e ir lá até o Aptivup e te dizer que, ó, estou vivo, né, e pronto. Isso, na verdade, tem que ter confirmação que é você mesmo, que não é outro que está fazendo isso. Por isso que a pessoa ia até lá. Agora você faz pelo celular. Você vai até o Expresso, entra no prova de vício, você pode estar fora do país, fazer a comprovação aqui, ele vai checar e vai te dar a condição de você continuar recebendo a aposentadoria. Dentre esses serviços, há outros diversos que são feitos, né. Você monitorar os leitos dentro das UTIs, é você tirar uma coisa simples, uma segunda via, né, de conta de água. E assim vai. E Goiás vem transformando ano a ano, né. Eu só posso dizer pra vocês que nós começamos no zero, chegamos em 2020, quando foi divulgado do ano que em 2019 chegamos em décimo lugar, em 2021 nós chegamos em sétimo. E agora estamos prestes a chegar aí a divulgação do nosso novo posicionamento, que vai ser uma surpresa pra vocês. De quantos estados? 27? Sim. De 27 estados nós já passamos 20, né, até o ano passado. Sabe de uma outra coisa que é bacana? Por exemplo, esse projeto do Expresso. Vamos supor que o Davi tá lá na sua casa, fala assim, pai, eu tirei 10 na prova, meu boletim tá bom, e em Goiás, as escolas públicas de Goiás, hoje nós temos 1.049, olha só, são 1.049 escolas e 1.049 escolas completamente reformadas, dando dignidade aos alunos e aos professores. Se o Davi estiver lá na escola e esconder o boletim do papai Rafael, como é que ele pode, como é que o papai Rafael vai ver o boletim dele? Ele vai entrar no Expresso, lá no Expresso, ele se dá no colégio estadual, ele vai ter acesso ao boletim do filho dele, né, e de uma maneira muito interessante, bem prática no celular. Mas aproveitando aqui, ó, esse programa Sucatec, ele começou, a ideia dele surgiu quando nós fizemos uma visita lá em São Paulo, na Campus Party, encontrei uma pessoa que fazia isso lá, que é da Programa no Futuro, que é o Virmondes, eu tô até com o nome dele trocado na minha cabeça aqui, ele veio e me trouxe essa ideia, né, e nós começamos a trabalhar ela pra poder ficar do jeito que tá hoje, né, que é bem mais redonda, né, e então aproveitando isso, que já é, falando de Campus Party, né, dia 15 a 19, nós estamos aqui com ativações ao vivo a todos os momentos da TV Brasso Central, Rodrigo Fumacinha, Stephanie, a Mariana vão estar lá, quer dizer, são nossas estagiárias em jornalismo, que vão estar aqui, nós, acima dos, você tem quantos anos, já tá com 50? 41 com roxinho de 30. Cabelo pretinho assim? Pretinho. Porque o meu é natural. Nós que já passamos os 40, a gente pode até chegar na Campus Party e aprender algumas coisas, talvez até mais do que a gente imagina. Mas essa mulher caiada, por exemplo, que vai estar lá na Campus Party, que é da agência Brasso Central, eles vão lá, inclusive, pra fazer palestras dentro do stand do SEBRAE, lá com a ex-presidente, inclusive, Sofia Rocha Lima, e a Campus Party, que é a terceira, que vai acontecer em Goiás, na verdade, teve duas, a do meio ali de 2021, a gente não pôde ter por causa da pandemia, mas essa agora vai ser um sucesso e eu quero te agradecer, inclusive, pela abertura que vocês deram pra gente aqui da Brasso Central, pra que a gente também possa fazer aí uma cobertura que é disputada na porrada. Tem um monte de gente querendo fazer essa cobertura e não consegue. E nós, da Brasso Central, vamos estar lá, né, Marcio? É verdade. E assim, o governo, ele fez muito programa legal ali pra gente colocar na Campus Party. Um deles é o Embaixadores da Inovação, né? Vamos estar com o instante do governo ali mostrando todas as pesquisas, programas que são feitos pelas universidades, que atingem a população. Então, é uma coisa muito interessante, viu, Júnior, de passar ali e dar uma olhada, porque, assim, as pessoas não sabem, né, mas a gente, aqui em Goiás, desenvolveu até composto químico que melhora a eficiência da iluminação nessas TVs de LED. Hoje, por exemplo, você reduz até 70%, né, porque um composto químico que vai na lâmpada azul do LED, né, foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Goiás. E assim vai outros, né, testes de Covid, maneira de você identificar câncer através de cera de ouvido e muitas outras coisas vão ser faladas lá, principalmente a parte de inteligência artificial, porque o CEIA, que é um dos institutos mais, assim, avançados do Brasil em inteligência artificial, é um instituto promovido, que é na Universidade Federal, a FAPEG, né, através do governo do Estado, fazendo esse incentivo, né, e transformando Goiás, um dos estados mais tecnológicos do país, né, cara. Já passou 20, quantos será que vão passar? Chegar ao topo? Um, mais dois, mais três, quatro, cinco, sei lá, né. Isso aqui, que está chegando para a gente hoje, da Agência Brasileira Central, chama-se vara de pescar. Isso aqui, por exemplo, os nossos estagiários, os nossos aprendizes do futuro, a gente sabe que tem aprendiz do futuro aqui, que nunca tiveram acesso a um computador, estão tendo aqui e vão ter ainda mais acesso. Essa vara de pescar que o governo de Goiás, e aí a gente também quer agradecer ao governador Ronaldo Caiado por ter incentivado esse projeto, mas essa vara de pescar que o governo de Goiás está dando para a população de Goiás, é muito importante para que a gente possa crescer a cada dia. Isso não é política, isso é gestão, gestão de acreditar na vida das pessoas. Está lá o Telemoco, está lá a Ludmilla, lá no debate que você vai estar voltando para lá. Eles podem debater exatamente sobre isso. Ações como essa, que vão incentivar as pessoas a não ficar pedindo, mas de aprender a trabalhar e criar uma profissão aqui no futuro. Logo, logo, logo tem mais outras novidades aí com o César Moura, da retomada. Maravilha. Muito bom. Parabéns, né. É muito bom a gente receber os servidores terem acesso a esses computadores. é algo louvável mesmo, afinal de contas um computador pode mudar a vida de uma criança, pode mudar a vida das pessoas. Essas pessoas que não tinham acesso à informação podem passar a ter por meio desse programa que é maravilhoso, é inovador e é inspirador também. Muito obrigado, secretário. Obrigado a você e é um prazer aqui vir, fazer essa entrega aqui para a TV Brasil Central, entre as outras que a gente temos fazendo aí, que são as mais de 400 computadoras que estão aí nos doados. E onde você estiver fazendo entrega, você pode avisar para a gente que nós vamos fazer a cobertura, porque isso é importantíssimo, né, Rafael? Perfeito. Sem dúvida alguma. Débora Moraes, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a bola para você e daqui a pouco eu volto para o nosso estúdio auditório para continuar a falar desse tema e também vários outros assuntos do nosso debate. Débora.